As antigas minha infância O velho me lembra Com o passar do tempo Eu fui crescendo amigos, íntimos e parentes Oh meu Deus, quanto tempo faz Que saudades que eu tenho Quem foi que disse que papai no léu não viria Fantasia de criança não existe Estão certos enganaram, propositalmente Este qualquer outra geração, Coca-Cola A todos os marmanjos que um dia foram criança Com improviso na ponta do pé também entraram na gança A todos aqueles que nem sequer tinham pé Mas não deixaram de viver sua infância Assim como minha afinada vó dizia Baguletas, elefante, mano como eu ria Tirava o mó sarro, levava o esculacho Depois de meia hora abri os dentes, aquele abraço Sentimento de vó igual o de mãe Que amamenta, troca as chaldas ao ventre Que é diferente Te abençoa, fica contente Quando vê nascendo seus primeiros dentes Gugu, dá, dá, dá Na base da sustância eu fui crescendo Épocas passadas, outros tempos Meus primeiros dias no jardim de infância Como eu me lembro Diz de ser aviãozinho de papel A professora e os contos de fada Era uma vez a puseu Morada, merenda, disputa, cirrada Comendo arroz doce no make da molecada Ao voltar pra casa ligava a televisão Os desenhos animados inspiraram este rirão Na terra de esqueleto onde quem nem se dava bem com uma espada O corpo era o manto que sobrevoava Tinha bandeira, cor de rosa e o pica-pau E na sequência o seriado muito louco Spectrum Na terra de esqueleto onde quem nem se dava bem com uma espada O corpo era o manto que sobrevoava Tinha bandeira, cor de rosa e o pica-pau E na sequência o seriado muito louco Spectrum Como é bom lembrar, sorrir ou chorar De boas e umas recordações lembram o passado Letra, por letra, uma página do livro Antes de bastado, somente o poder Calça lá em cima, carteira cheia de papel Camisa por dentro, na completa, o chapéu Preparados, destino show pirata Em Itacoa, vi o primeiro show de rap da minha vida E shots M6 Jamais me esqueci Dos pifas eu me lembro A cicatriz no joelho Rai no buraco Atrás de um que tava correndo O molequinha ter incompletado Entrava em qualquer lugar por causa de um quadrado Drenalina, pura emoção Primeiro beijo de moranguinho Morangão, mão aberta Eu precha, não tem conversa Saboreal, gosto de outra boca Agora é smua, smua Gleg, gleg, gleg Loco, louco Até perdi o fôlego Tengo a mordida e os dentes se batendo Quando acabou só vi minha barba escorrendo Mais pra frente, é diferente Já era o colo da mãe e a mamadeirinha quente Moleque mijado, viral, me barbado Lembrar da educação, se torna responsável Como eu já disse, é muito bom lembrar Nesta canção, minha infância Eu fui resgatar Para em frente da TV, fico bem atento Assistindo os desenhos, eu relembro Na terra de esqueleto onde que nem se dava bem com uma espada O corpo era um manto que sobrevoava Tinha pantera, cor de rosa e o pica-pau E na sequência um seriado muito louco Spectrum Na terra de esqueleto onde que nem se dava bem com uma espada O corpo era um manto que sobrevoava Tinha pantera, cor de rosa e o pica-pau E na sequência um seriado muito louco Spectrum Era da senhora, supipa Aquela moleca tá jogando bola debaixo da chuva Eu entrava em casa devagarinho, minha mãe só de butuca Se eu não tirasse a lama da roupa, levava açúcar Aplicava na bola de meio com lero-lero Chegava na coroa com doce Eu também quero Comia escondido, leite, ninho com açúcar Logo mais, só o ataque das lombriga Nos passeios escolares, era morte, empate Queria porque queria ir pro domingo No parque, ganhar um tênis, montreal Uma bicicleta, monarque Pedir pro Silvio Santos, um vídeo, ok Capara é aquele sonho de moleque Que ninguém se esquece Seja jogador de futebol ou um cantor de rap Viva o presente, o futuro a Deus pertence Olhando para a frente Acenda a luz da esperança Que o dia de amanhã seja alegre como uma criança Na terra de esqueleto onde que nem se dava Bem com uma espada O corpo era o manto que sobrevoava Tinha a pantera cor de rosa e o pica-pau E na sequência o seriado muito louco Spectrum Na terra de esqueleto onde que nem se dava Bem com uma espada O corpo era o manto que sobrevoava Tinha a pantera cor de rosa e o pica-pau E na sequência o seriado muito louco Spectrum Maldito!